Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar um avatar no seu Facebook. Primeiramente vamos na PlayStory para verificar se o app do Facebook está atualizado. Se aparecer essa opção, clique em atualizar. Agora abra o Facebook. Clique no seguinte ícone. Agora clique em ver mais e depois em avatares. Pessoal, aqui já começa a criação do avatar. Selecione primeiro o tom de pele. Agora escolha um corte de cabelo que pode ser curto, médio ou comprido. Você também pode escolher a cor. Pessoal, basta ir passando pelas outras opções que você vai conseguir mudar o formato do rosto, o formato e cor dos olhos, além de várias outras opções. Nas últimas opções, você encontra roupas e acessórios para colocar no avatar. Clicando no ícone do espelho, você consegue comparar a sua imagem com a do avatar. Nessa parte, você pode escolher uma pose e compartilhar no feed. Clicando no primeiro ícone, você tem a opção de compartilhar no feed ou definir como sua foto de perfil. Na segunda opção, você vai encontrar várias figurinhas diferentes com o seu avatar. No último ícone, você volta para a parte da edição. Bom pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.